Bom, também em homenagem ao dia do produtor rural, vamos agora conhecer a história da família Parise, que produz frutas em Jarinu, interior de São Paulo, por quatro gerações. É referência para o país por agregar tecnologias no manejo, desde a mão de obra qualificada aos sistemas de irrigação sustentável, caderneta de campo com acompanhamento de engenheiros agrônomos, laudos, fitossanitários e packing house com equipamentos eletrônicos para classificação e embalagens das frutas. Vamos falar ao vivo com o produtor rural, Rodrigo Parise. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra nesse dia muito especial. Prazer tê-lo aqui nessa edição especial do Dia do Produtor Rural. Como que você pode, né? A gente viu há pouco na reportagem do Tião também, até muito emocionado, colocando aí as palavras e o avanço que ele fez com as hortaliças no interior de São Paulo e vocês, sendo referência também na fruticultura, né? Como foi essa evolução ao longo das quatro gerações? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. É um prazer, uma satisfação conversar novamente com você. É uma história emocionante, né? O agricultor, ele tem esse legado que ele recebe de avós para pais, pais para os filhos e a gente segue nesse desafio, nessa luta diária. Hoje é um dia de festa, né? Um dia de orgulho e de satisfação para todos os produtores do Brasil. No nosso caso aqui, na propriedade, fruticultores. E como um bom produtor, a gente está comemorando a data de hoje trabalhando. A gente está em safra, né? A propriedade está em período de colheita. Estamos colhendo, terminando aí a etapa da safra da temoia. Estamos aí há 30 dias para iniciar a safra do pêssego. A nossa região aqui no estado de São Paulo, ela é a primeira que entra no mercado, no mercado interno aí com as frutas e caroço. Então, para a gente é um motivo de orgulho, né? É uma satisfação a gente acompanhar aí, desde o plantio da semente, a evolução da planta, todo o carinho, atenção, o manejo que a planta necessita aí das mãos do agricultor para que a gente consiga aí estar ofertando, né? Oferecendo aí para o pessoal o alimento saudável, né? A questão da alimentação aí que a gente vê que é cada vez mais importante. O pessoal começa a dar um reconhecimento aí melhor ao produtor rural. Então, hoje é um motivo de alegria para todos, Renata. Rodrigo, me conta como é que está essa safra, né? Você falou da temoia atualmente, como é que está a qualidade das frutas, né? Dessa época, como é que tem sido? Olha, Renata, a gente sofreu um pouquinho, não igual a outros estados, né? Um pouco a estiagem, mas como a gente tem aqui um sistema de irrigação, então conseguimos aí contornar essa falta de chuva, mas logicamente a planta ela acaba sofrendo, né? Mas na média a gente está terminando aí com uma boa produção. Apesar dos custos aí de insumos, embalagens aí ter afetado um pouco aí a questão dos números, né? Os valores, mas com relação à produção, a produção ela está sendo boa, né? A gente está também para iniciar agora a safra do pêssego. Em geral, no estado de São Paulo e outros estados aí que a gente acompanha é para ter uma boa safra, né? Uma safra grande aí, uma safra farta. Então, é motivo aí para a gente se preparar, é motivo de felicidade, né? Para esse segundo semestre aí, principalmente o fim de ano, que é uma época que o consumo de fruta aumenta demais. Então, estamos aí otimistas. Exato, Rodrigo. Vocês que se especializaram também em algumas frutas mais exóticas, né? Como tem sido fomentar e potencializar esse consumo? Isso tem acontecido gradativamente? O que você tem observado aí de quem consome, né? Já que vocês acabaram se tornando, de maneira muito significativa, uma referência aí na fruticultura no país? Renata, a gente tem um leque de produtos aqui na propriedade. A gente fala que começa, né? Finaliza o ano ou começa o ano com a safra da lixia. A lixia é uma fruta aí, uma safra curta, mas ela é aceita tanto no mercado interno como no mercado externo. Após a lixia, a gente tem a colheita do caqui fujú, né? Aquele caqui que o pessoal fala é o caqui duro, né? Não amarra a boca, não necessita aí de um tratamento aí pós-colheita. Dando sequência com o caqui fujú, também tem uma boa aceitação no mercado interno, mercado externo. Após isso, a gente tem a pitaia. A pitaia é uma fruta que está ganhando muito mercado, né? Sendo reconhecida, o pessoal está conhecendo, né? A cada safra, mais essa fruta, a pitaia, conhecida como a fruta do dragão. É uma fruta que está se popularizando. Então, o consumo, né? A busca por essa fruta está aumentando. A gente também tem a colheita dela nesse período do ano. dá sequência com a safra da temoia e o nosso carro-chefe, que é o pêssego, né? Então, todas essas frutas, Renatas, a gente busca a produção dela e a comercialização no CEASA em São Paulo, né? O interposto de alimento em São Paulo, o CEA GESP, e também o máximo possível aí de estar encaixando essas frutas no mercado externo. Ato bom, já temos também retornos, né? Da missão que fizemos juntos ali nos Emirados Árabes Unidos, já teve bastante negociação. Como é que está, né? Vocês que estão aí sempre buscando conhecimento e ampliação de mercado, como você falou, internacional também. E olha, só um adendo, né? Ali com a pitaia, eu lembro que uma vez, isso daí já faz mais de 10, 15 anos, eu estive na CEA GESP para uma reportagem e eu comi uma das pitaias mais deliciosas da minha vida toda. Falei que era uma das melhores sobremesas, assim, que eu já tinha provado, porque era sensacional. E eu falei, será que agora era a do Rodrigo Paris? Eu não me lembro na época, mas capaz que seja assim. Me fala, né? Como é que estão essas negociações? Olha, Renata, após a missão que a gente participou em Dubai, a gente começou a fazer embarques semanais. Hoje mesmo, já foi um caminhão para Guarulhos, né? Então, a gente tem fruta aí com destino a Dubai, com destino a Londres, com destino ao Canadá. Hoje, a gente está colhendo outro lote que vai ser preparado para ser entregue amanhã novamente. Então, o agro é isso, Renata. O agro não para, é a produção de alimentos, né? E vale ressaltar também, fugindo um pouco aí do tema, né? Que o pessoal vê a agricultura só como a produção de alimentos. E não é só isso, né? Ela vai além, né? A agricultura, ela fomenta o setor de indústria na cidade, para a geração de máquinas, equipamentos agrícolas. É da agricultura que sai, por exemplo, a madeira, que a gente utiliza no nosso dia a dia para móveis. É da agricultura que sai o algodão, que a gente utiliza para roupas. Então, é uma área extensa, né? É uma área que une todo mundo aí, né? O interesse mundial aí. Maravilha, excelente, feliz aí com a notícia também desses embarques semanais lá para a região do Oriente Médio e outras que vocês vão potencializar também. E mostrando, né, toda a cara do agro, que o agro de fato é tudo, né? Mais cedo, agora na edição, a gente falou com o presidente da Abrapa, o Júlio Bussato, que está trazendo uma missão, então, lá dos países asiáticos para conhecer mais da qualidade da cotonicultura brasileira, da produção de algodão ali nas propriedades. E lembrando que ele falou também do resultado da missão que fizeram nas indústrias têxteis lá da Tailândia, que compram aí praticamente tudo do algodão brasileiro. Então, muito obrigada, viu, por estar aqui nessa edição. Então, o Rodrigo, que vai participar também às duas horas da tarde como um dos convidados aí especiais do Fórum Dia do Produtor Rural aqui no Terra Viva. Mas já deixo uma mensagem, né, de antemão aqui para toda a nossa audiência nos acompanhando agora, nesse momento. Qual a sua mensagem, então, para as produtoras rurais e os produtores rurais nos acompanhando no Brasil e no mundo agora? O produtor rural, ele está sendo o grande protagonista, né, o agro, o agronegócio no Brasil aí, ele está sendo responsável aí por manter aí boa parte da prosperidade do país, né, e tem a questão da segurança alimentar. Então, a mensagem que eu deixo aí a todos nós produtores rurais é que cada vez mais se motive, busque conhecimento, busque ampliar suas áreas, né, e principalmente que faça o legado, né, de sucessão. Eu acho que é muito importante, né, o pai aí incentivar aí os filhos a se manter na área para a gente ter uma continuidade aí da nossa agricultura. Perfeito, Rodrigo, muito obrigada, mais e mais sucesso aí para vocês. Pude acompanhar todo o trabalho aí de perto, né, e a capacitação que vocês dessa nova geração vem fazendo, né, em nível de conhecimento, de aprofundamento do negócio, de melhoria. Então, vocês vão conhecer mais dessa história daqui a pouco no nosso fórum. Obrigada, Vi, um abraço, feliz dia. Feliz dia. E aí